Vermelha, que invadia, estuprava, matava, dilacerava. Por causa dele, a gente foi mudando a nossa vida em casa. Paredes imensas, grades nas janelas, distanciamento da vizinhança. E nós trouxemos no início do balanço geral o que a criminalidade está no que ela está transformando uma escola na vila industrial. Em poucos dias, dois ataques àquele prédio para rapelar fios. E em Ibitinga você não pode também ter lixeira. Você não pode colocar o lixo ali para a cachorrada não alcançar, não fuçar. Essa lixeira, eu pedi para a Suzane tirar a tarja, por favor. Ela já deve ter, em outra oportunidade, sofrido esse descanhotamento. Porque na parte de baixo dela, repara, é mais grosso. Antes de ser chumbada no chão, tem uma parte mais grossa. O ladrão só não afanou porque o dono escutou o nheco-nheco. Nheco, nheco, nheco. Não pode ter lixeira. Você não pode ter. Aquelas tampinhas para não ficar exposto o relógio d'água, o hidrômetro, para não ficar aparente na fachada da tua casa o relógio da força, também o medidor do consumo de eletricidade. Sabe aquelas caixinhas bonitinhas de metal? Também, sempre sendo elas rapeladas pelos bandidos. Imagens de circuito de monitoramento.